Calda de cana quase todo mundo gosta, né? Agora já ouviu falar em garapa engarrafada? Hoje o produto é encontrado em 300 pontos de venda. Vamos conhecer a história de sucesso da maior rede de docerias do Brasil. Tem opções pra todos os gostos. Tem também os segredos do empresário que se prepara o ano inteiro pra faturar alto no Natal. Todo ano são usadas mais de 3 milhões de bolas, como esta. Uma ideia simples que tá conquistando o mercado americano. Basta encaixar no limão e espirrar. Domingo 8 da manhã, Grande Ideia no SBT.